Olá pessoal, a partir de hoje eu disponibilizarei a vocês uma série de experimentos virtuais. São pequenas simulações relativas à matéria que nós estudamos em aula, relativo a oscilações em ondas. Essas simulações, existem de vários tipos, eu tenho outros tipos também, mas o banco de dados que eu usarei com vocês pertence a este site aqui. http.fet.colorado.edu Este site aqui é o Interactive Simulations da Universidade do Colorado. Aqui vocês vão encontrar um conjunto muito grande de simulações em física, existem mais de 200, todas funcionais, então isso é muito bacana. Vocês podem reproduzir a realidade sem estar de fato num laboratório. Claro que esse tipo de experimento virtual não substitui o laboratório, porém faz com que a gente consiga ter uma visão analítica do comportamento da natureza. Vamos iniciar. Estudamos oscilações harmônicas, movimento harmônico simples. Então eu tenho aqui este laboratório virtual de movimento harmônico simples. Repare aqui, vou apresentar um pouquinho o laboratório. Tenho três molas, mola número 1, mola número 2 e mola número 3. Aqui eu tenho a posição de equilíbrio das molas. Aqui eu tenho uma régua. Aqui eu tenho contrapesos de diferentes massas marcadas e aqui, sem a marcação da massa. Aqui eu tenho o sistema de controle, onde eu mudo os parâmetros físicos. Eu tenho o coeficiente de atrito da mola, ou seja, o grau de amortecimento dessa mola, ele varia de nenhum a muito. Então a mola com um amortecimento muito alto ou sem nenhum amortecimento. Aqui eu tenho a rigidez da mola 3. Então a mola 3 eu tenho o controle da rigidez dela. Então o que é essa rigidez? É a constante elástica da mola. Essa rigidez mede a dureza dessa mola. Dureza no sentido de mais difícil esticá-la ou contraí-la quanto maior for a constante da mola. Portanto, mais rígida essa mola. Essa rigidez vai de rígida a macia. Então eu posso deixar essa mola mais dura, mais difícil de esticar ou contrair, ou mais macia para esticar e contrair. Este painel aqui mostra a energia da mola 1, da mola 2 e da mola 3. Neste quadro nós temos o tempo de oscilação. Nós podemos deixar o tempo real. Podemos deixar um quarto do tempo para poder acompanhar com mais detalhes. Um dezesseis avos do tempo e pausar. Aqui nós temos cronômetro e aqui nós temos o controle do parâmetro da gravidade, aceleração da gravidade. Podemos repetir esse experimento nas condições gravitacionais da Terra, da Lua, Júpiter, um planeta qualquer ou na ausência de gravidade. Vamos iniciar. Temos aqui marcado pendure-me. Então a primeira coisa a fazer, vamos pendurar nessas molas duas massas. Eu, primeiramente, vou alinhar a posição de equilíbrio da mola com um número redondinho, bonitinho, que a gente possa... Eu pego a régua aqui, olha. Está aí. Posição de equilíbrio na mola está na posição 20 centímetros desta régua. Agora eu vou colocar um corpo de 50 gramas pendurado na mola 1. Repare que ele está oscilando. Porém, ele vai parar, porque tem atrito. Então olha que foi amortecendo até parar. Vamos deixar ele atingir o equilíbrio. De 20, ele deslocou para 25. Ou seja, houve um deslocamento de 5 centímetros. Nós estudamos a lei de Hooke. A lei que diz que a força elástica é diretamente proporcional ao deslocamento da mola. Porém, em sentido oposto ao deslocamento. Se a mola, como nesse caso, desloca para baixo, a força elástica atua para cima. E vice-versa. Vamos pegar agora um corpo de massa 100 gramas e pendurar na mola 2. 100 gramas tem o dobro de 50 gramas. Vamos reparar o que acontece aqui. Ele também tem atrito, tem amortecimento. O sistema está se amortecendo e vai parar. Vamos ver aonde que ele parou. Vou pegar minha linha de equilíbrio. É 20 centímetros. Essa aqui veio em 25. Este veio em 30. Olha que interessante. Quando eu dobrei a massa, eu dobrei o deslocamento da mola. Com a massa de 50 gramas, a mola esticou 5 centímetros apenas. Com a massa de 100 gramas, a mola deslocou 10 centímetros. O que está de acordo com a lei de Hooke. O gráfico, se você fizer um gráfico da força elástica em função do deslocamento da mola, esse gráfico vai dar uma reta. O coeficiente angular dessa reta dá o valor, ele é numericamente igual à constante elástica da mola. Será que eu consigo agora prever, se eu pendurar em um corpo de 50, 250 gramas, quanto que a mola estica? Eu vou tirar o corpo, este, e vou pendurar o de 250. 250, ele é 5 vezes maior que 50 gramas. Então, eu espero que a mola desloque 5 vezes mais. Foi muito. Mas vamos esperar atingir o equilíbrio. Aí, veja, se a mola de 50 gramas variou em 5 centímetros, a mola de 250 gramas espera variar em 25 centímetros. Vamos ver. A posição de equilíbrio da mola era 20. Ela veio para a posição... Praticamente 45. Então, aumentou em 5 vezes, o que está de acordo com a lei de Hooke. Então, aqui temos um sistema para medir força. A gente não pode esquecer que Robert Hooke, quando propôs a sua lei, uma das ideias que ele tinha, talvez a maior motivação, era arranjar um método para a gente poder quantificar forças. E, da lei de Hooke, esse sistema massa-mola, a gente consegue construir um medidor de força. Esse medidor de força chama-se dinamômetro. Alguns o chamam também de balança de mola. Lembra que balança é um instrumento que mete massa. Força é outra grandeza física. Força não é massa. Porém, o dinamômetro mede força. Alguns autores dão o nome para o dinamômetro de balança de mola ou balança de peixeiro. Porque aquilo que o peixeiro chama de balança, na verdade, é um dinamômetro. Vou agora colocar esta mola com a massa de 50 gramas, ou seja, a mola 1, para oscilar. Vou esticar bastante e solto. Vou mostrar o gráfico da energia dela. Olha aqui. Aqui tem a energia total dela. A energia cinética é esse EC. Praticamente não tem energia cinética, porque a mola está praticamente parada. A energia potencial gravitacional, dada por mgh, massa, vezes a aceleração gravitacional local, vezes a altura em relação a um dado sistema de referência. Aqui, essa energia potencial elástica da mola, dado por meio de kx², metade da constante elástica da mola, vezes o deslocamento da mola ao quadrado. Este em vermelhinho é a energia térmica da mola, ou seja, tem a ver com atrito. Se tem atrito, ele dissipa parte da energia na forma de calor. E aqui é a energia total. Então, a energia total é essa. Quando eu coloco para oscilar, olha. Olha quanto mais eu estico a mola, maior a energia total que eu estou dando a ela. E maior também a energia potencial elástica. Quando eu solto, olha como vai variando. Mas repare esta coluna como cresce. Esta coluna é a coluna da energia térmica. A energia potencial elástica está diminuindo. A energia cinética praticamente zerou. A energia potencial gravitacional tem um valor fixo que depende da altura em relação a um sistema de referência, normalmente em relação ao solo.